As crianças do CBMQR voltaram às aulas nesta quinta-feira. Turmas do berçário ao infantil 5 retornaram às aulas presenciais no centro integrado que preparou um ambiente acolhedor para o retorno. A expectativa é a melhor possível. Estamos morrendo de saudade das nossas crianças e a gente sabe que estamos preparados, seguindo todos os protocolos. Então, a gente espera receber as crianças com muita segurança, muito amor e muito carinho. Com direito à máscara, álcool em gel na entrada e recepção lúdica com o Homem-Aranha. Cerca de 220 crianças retornaram às aulas. Esse ano a gente vai resgatar os brinquedos e as brincadeiras antigas e a relação com a família escola. A gente vai fazer todo esse processo de incentivar cada vez mais as famílias estarem aqui conosco.